São tempos inéditos e difíceis de entender, que testam os nossos limites e põem-nos à prova. Mas são estes tempos que nos permitem mostrar o melhor que somos. Nos inspiram a dar o que de melhor temos. Reconhecer que nada conseguimos sem todos estarmos juntos e que nos fazem ser mais resilientes do que nunca. Mesmo separados, estamos unidos. A ultrapassar dificuldades, a moldar o presente e a vislumbrar um futuro melhor. E sabemos que tudo vai ficar bem. E sabemos disso porque temos uma vasta equipa de mediadores, pessoas dedicadas e persistentes, que todos os dias trabalham para proteger o mundo dos nossos clientes. Por esse motivo, queremos agradecer-vos por todo o trabalho, esforço e dedicação. Música Música Para vós, uma simples palavra, mas repleta de significado. Obrigado. Música Obrigado. Música 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 Música